Toda a nossa história que o vento levou E o que sobrou não foi nada E eu cansei, páginas rasgadas, mentiras descaradas Se conforma E me faz um favor de me ver na rua Passar pro outro lado Porque na minha vida cê virou passado Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, tô sendo feliz Eu tô de parabéns Palmas para mim Assiste de longe, tô sendo feliz Você é artista em verão, eu tô de parabéns Palmas para mim Na nossa história o vento levou E o que sobrou não foi nada Eu cansei, páginas rasgadas, mentiras descaradas Se conforma E me faz um favor de me ver na rua Passar pro outro lado Porque na minha vida cê virou passado Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, tô sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, tô sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, tô sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, tô sendo feliz 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma